Eu queria agradecer a todos por estar aqui, isso realmente significa muito para mim. Eu acho que cada pessoa que está aqui hoje tem uma parte diferente da minha vida. Eu acho que todos vocês me fizeram como a pessoa que eu sou hoje, e eu acho que vocês todos por isso. Por sempre estar presente, ok? Bom, a minha primeira flor vai para a pessoa que, não é uma pessoa, é meu tudo. É o meu respirar, o meu caminhar. A minha primeira flor vai para a pessoa. Oh, meu primeiro flor vai para alguém que está tudo para mim. Essa pessoa é meu respirar, é o caminhar. Essa pessoa é minha defesa, minha caminhada. É o meu levantar. É meu levantar. Deus, sem ti nada seria. Deus, sem ti, eu não seria qualquer coisa. Eu sei que muitas vezes só falha, só que eu sei que seu amor por mim é muito grande. Eu sei que muitas vezes eu falo, mas eu sei que seu amor por mim é muito grande. E sei também que tu tens ainda grandes coisas para fazer em minha vida. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tu tens feito. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que tu tens feito. E eu te agradeço por tudo que tu vai fazer. E eu te agradeço por tudo que tu vai fazer. Deus, aqui está a minha flor. Deus, aqui está a minha flor. Pelo menos um símbolo do amor que eu tenho por ti. É um símbolo do amor que eu tenho por ti. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu sei que eu não seria nada sem ele. Eu sei que eu não seria nada sem ele. Mãe. 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 Tristão. Mãe. Mãe. Eu sou gente de ser. Ser trabalhadora, carinhosa, amiga. You are loving, you are my friend. Me inspira a ser uma pessoa melhor. You inspire me to be a better person. Pai. Seu esforço, carinho, dedicação. Your hard working, love and dedication. Me ajudam a crescer como uma pessoa. Have helped me to grow as a person. Mãe e pai. Vocês são exemplos de pais. Sempre estão presentes em minha vida e sempre me apoiam. You are always present in my life and you always support me. With you, I'm learning to walk in the path of God. And I thank you for everything you've done for me. I love you. I love you. I love you. I love you. This third flower goes to a little person, my little sister. I love you. I love you. You are the best sister in the world. I love you. You are the best sister in the world. Even the times that drive me crazy, I still love you. You are the best sister in your life and you are the best sister. You are the Lord's miracle and I know that you still have many things to do in your life. Eu te amo e sempre estarei aqui para ti Eu te amo e sempre estarei aqui para ti Esta quarta flor Esta quarta flor Vai para os meus avós Vai para os meus avós Sei que por circunstância não puderam estar aqui Eu sei que por circunstância não puderam estar aqui Mas sei que estão ali por sendo por mim Mas sei que estão ali por sendo por mim Vó, Romera, Vó Net Eu amo vocês duas Os seus temperos Os seus abraços São a melhor coisa neste mundo Granddaddies, I love you Eu sinto saudade Eu te amo Eu te amo Mas sei que o Senhor está agindo em suas vidas E eu sei que Deus está presente em suas vidas Essa flor Vai para representar Vai para representar O amor que eu sinto por vocês O amor que eu sinto por vocês O amor que eu sinto por vocês E o respeito que eu tenho E o orgulho que eu tenho por ser sua neta. E o orgulho que eu tenho por ser sua neta. E o orgulho que eu tenho por ser sua neta. Eu amo você. Eu te amo. Pó? Vamos buscar ela Coloquei você Tá Coloquei Vamos buscar ela, vai Tá bom, ativei Te buscar Tá bom, eu te amo Tá bom, André Tia 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 Tia, fica aqui, vai Espera aí Vou dar Ok Essa quinta flor Essa quinta flor Vai para quatro pessoinhas assim Que são demais Vai para quatro pessoas Que são ótimas Tia 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 Eles são os melhores tios do mundo. Mas eu sei que vocês são os melhores uncles e aunts que eu tenho no mundo. Eu amo muito, muito, muito vocês. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Eu te amo muito.